Música Olá, boa noite. Hoje é 27 de novembro, quarta-feira e está no ar mais uma edição do TV Notícias aqui pela TV Universitária. Em Uberlândia, mais de 60% das crianças cadastradas em instituições e abrigos à espera de um lar foram encaminhadas. De acordo com a Vara da Infância e da Juventude, na cidade o aumento do número de adoções de 2012 para cá foi bastante significativo. Junto dos pais adotivos, Larissa não se contém de alegria. O sonho de ter um lar era um pedido antigo da menina, feito em oração. Porque a minha família é muito grande. Eu não. A decisão em adotar uma criança foi tomada por Raquel e Eduardo, quando ainda eram namorados. Quinze anos depois, Larissa chegou para somar com a família. Sempre a gente estudava, conversava, aprofundava a ideia mais ainda. Por isso que a gente veio apadrinhar a Larissa. Aí veio a possibilidade de adotar ela. E hoje é a minha filha. A amizade com a filha que foi adotada com oito anos de idade chama a atenção. Mãe de coração, Raquel sabe das dificuldades e da demora no processo de adoção. Mesmo assim, insistiu e teve sorte. No nosso caso foi diferente, porque nós adotamos a Larissa, que já tinha oito anos. Então, assim, foi tudo bem rápido. Posso dizer que foi bem rápido. Em três meses nós iniciamos e encerramos o processo de adoção. Sara tem um filho biológico e três adotados. Por causa da demora e toda a burocracia no processo de adoção no Brasil, decidiu abrir uma ONG em Uberlândia que auxilia a diminuir o tempo de espera e ajuda crianças e pais que estão na expectativa da adoção. Foi a nossa história e as nossas dificuldades, tanto a nível jurídico e depois os desafios a nível psicológico, de vinculação e tal, que nos fizeram perceber o quanto era importante ter esse grupo de apoio aqui em Uberlândia. A gente viu isso em outros lugares e muitas vezes precisamos buscar ajuda, inclusive fora, porque a gente não encontrava aqui. E a gente percebeu que a nossa história, ela podia ser usada para que outras pessoas fossem beneficiadas. Resultado do trabalho da ONG em parceria com a Justiça é um aumento no número de adoções. Houve uma procura maior, as pessoas têm procurado, têm se interessado. Os mitos estão sendo quebrados e as pessoas têm se aberto, inclusive para adoções, mas que antes havia uma resistência maior, como a adoção de crianças maiores, de grupos de irmãos, interracial, de portadores de doenças, enfim. Em Uberlândia, segundo a Vara da Infância e Juventude, mais de 60% das 262 crianças cadastradas nas instituições à espera de um lar foram encaminhadas. Atualmente, apenas 50 permanecem institucionalizadas. Além da ONG Pontes de Amor, as ações implementadas atualmente pela Justiça Brasileira têm contribuído para essa nova realidade e beneficia pais e crianças que estão no processo de adoção. A Justiça, cada vez mais, tem procurado agilizar o andamento destes processos. Segundo lugar, o trabalho também de parceiros importantes, a exemplo da Associação Pontes de Amor, que tem feito um trabalho extraordinário nesse sentido. Esse processo de esclarecimento, de conscientização da opinião pública, também tem sido importante neste sucesso, neste aumento do número de adoções em Uberlândia. Para quem tem interesse em dar um lar a uma criança e ser pai ou mãe de consideração, é simples. Ela deve procurar a Vara da Infância e Juventude da sua cidade, verificar qual é a documentação necessária que a lei estabelece como exigência básica. Ela não precisa, pelo menos na nossa comarca, em várias comarcas, ela não precisa de fazer o pedido por meio de advogado, nesse primeiro momento. Então, na própria Secretaria da Vara da Infância e Juventude, ou seja, no fórum da sua cidade, ela vai receber a orientação da documentação necessária, ela vai trazer essa documentação à Vara da Infância e Juventude, depois, por exigência legal, é feito o estudo psicossocial, ou seja, o estudo por psicóloga, por assistente social, para colher informações mínimas que indiquem que aquela pessoa está preparada para o exercício da paternidade ou da maternidade com a responsabilidade. É, a gente pensa que aquelas pessoas que têm interesse em adotar, por mais que pensem, às vezes tem outras pessoas que vêm para desanimar, não, vai demorar, eu acho que ela tem que insistir, persistir, que no momento, assim, no momento que ela estiver mais pronta, que o casal estiver mais pronto, com certeza a criança vai vir. Cinco jovens que tiveram vivência e trabalho voluntário no exterior terão o desafio de narrar as experiências adquiridas em uma palestra que acontece amanhã. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o João Victor Gonçalves, que é estudante de Relações Internacionais e organizador deste encontro. Na verdade, é um conto de histórias de vivência e de aprendizado dessas pessoas que fizeram esse intercâmbio, né, João Victor? Boa noite. Boa noite. Sim, mesmo a intenção é que os jovens tenham a oportunidade de contar mesmo uma história, a vivência mesmo, o choque cultural que eles tiveram no exterior, para compartilhar mesmo e mudar um pouco a perspectiva de quem está vivendo aqui e quem não tem esse contato, sabe? Então, é mesmo de contar uma história e quebrar um pouco os paradigmas que a gente tem em relação aos outros países. Nesse caso desses cinco jovens, quais as histórias, aliás, de onde vêm essas histórias que eles vão contar? Para onde foram? O que vai ter lá amanhã? Então, são cinco jovens, todos eles são estudantes da Universidade Federal de Berlândia e eles foram para... todos executaram trabalhos voluntários em países do Leste Europeu, Ásia ou África. Então, a gente tem países como Moçambique, Polônia, Ucrânia, China e, se não me engano, Peru. Então, são esses cinco países no qual eles vão contar um pouco das vivências que eles tiveram lá. Agora, pelo que a nossa produção apurou com vocês, cada um deles vai ter apenas dez minutos para contar essa história toda. Que desafio é esse? Dá tempo de contar isso tudo? Sim, a intenção é que seja um evento bem dinâmico mesmo. Então, a intenção é que eles sejam desafiados a contar em dez minutos um pouco uma história mesmo que consiga deixar o evento mais dinâmico mesmo para os participantes e que eles tenham... que eles consigam também comparar as experiências e quebrar esses paradigmas de forma comparativa também. Então, ouvindo as histórias e tendo essa rapidez, essa fluidez do evento, a intenção é que eles consigam também construir, quem tiver, os espectadores, terem uma noção de o que está acontecendo e como é essa vivência. Agora, qual que é o objetivo principal de contar essas histórias? Por exemplo, vocês querem instigar as pessoas que ainda não foram a fazer o processo para poder ir também, para poder realmente fomentar esse trabalho de vocês? Com certeza. Acho que a Ezequiel é uma organização que acredita muito no desenvolvimento de tolerância. Então, o intercâmbio, ainda mais o intercâmbio voluntário e social, um dos objetivos que a gente promove ele é mesmo para construir e começar a quebrar essas barreiras entre as culturas. E incentivando, trazendo pessoas que vivenciaram essa experiência fora, a gente realmente acredita que a gente vai conseguir incentivar e começar também a criar essa tolerância cultural aqui também na cidade. É só para alunos ou qualquer pessoa pode participar? Então, não é só para alunos, além da Universidade Federal de Berlândia, mas para participar do intercâmbio a gente tem outras restrições. A palestra pode abrir? Sim, a palestra é totalmente aberta. Para terminar, onde vai ser? Que hora que vai ser? Vai ser amanhã, então, quinta-feira, no auditório do bloco 5S da Universidade Federal de Berlândia, aqui no Campo Santa Mônica, às 18h30. Tá certo. Muito obrigado pela participação, João Vitor. Parabéns pela iniciativa. E tomara que tenham muitas histórias para contar lá amanhã em 10 minutos. Com certeza vai ter. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Veja como fica o tempo. Segue com muita nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva sobre grande parte de Minas Gerais. O tempo deve ficar encoberto com pancadas de chuva a qualquer hora no Triângulo Mineiro. Aqui em Uberlândia o tempo fica quente pela manhã e com pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima não passa de 31. Confira agora o tempo em outras cidades da região. Em Indianópolis, sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite, há previsão de chuva. Mínima de 18 e máxima de 29 graus. A quinta-feira em Cruzeiro da Fortaleza é de sol entre nuvens durante todo o dia. Pode chover a qualquer momento. Máxima de 21 graus. Sol entre nuvens em Cascalho Rico. A mínima prevista é de 22 e a máxima de 33 graus. Dia ensolarado em Ibiá pela manhã. À tarde e à noite, pancadas de chuva a qualquer momento. Mínima de 20 e máxima de 30 graus. E daqui a pouco, produtores rurais de Uberlândia estão se qualificando para a implantação de criatórios de peixes. A gente volta a instantes. Quando você trai a sua consciência, acaba ficando com vergonha de si mesmo. Além de se sentir sem graça na frente dos seus amigos e acabar se fechando em um mundo solitário e egoísta. Pequenas pisadas na bola um dia podem se transformar em grandes problemas para você. E até se transformarem em desvio de caráter. Quando esse dia chega, você perde a confiança dos seus amigos e das pessoas mais próximas. Ninguém mais se relaciona com você por amizade, apenas por interesse. O problema é que chega um dia em que ser seu amigo não importa mais. E você não pode mais contar com ninguém. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O poder judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai Presente. O reconhecimento que todo filho espera. Eu sou mais um brasileiro com registro civil. Tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também estou nessa corrente. Que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça. É um direito humano. Procurem na maternidade, no cartório mais próximo. Ou informem-se na prefeitura sobre os mutirões. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Certidão de nascimento. Um direito humano, um dever de todo o Brasil. Governo Federal. Governo Federal. O Núcleo de Pesquisa em Cultura Popular, Imagem e Som, em conjunto com o curso de Comunicação Social e Jornalismo, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia e a Universidade Federal do Piauí, convidam você para o Seminário Nacional 90 Anos de Rádio no Brasil, que acontece de 3 a 5 de dezembro de 2013 no Campo Santa Mônica. Mais informações e inscrições no site www.populis.inhis.ufo.br E em comemoração a 30 de novembro, a data em que se comemora o Dia do Síndico, acontece amanhã em Uberlândia uma palestra sobre segurança e medicina do trabalho, responsabilidade civil e criminal dos síndicos e administradores de condomínios. A repórter Fabiane Silva tem outras informações. A palestra vai ser realizada no Sindicato da Habitação de Uberlândia, no Secov. Quem tem mais informações para a gente sobre o tema que será abordado e o evento em si é Rogério Gozuen, vice-presidente de Condomínios Administradoras e Shoppings do Secov. A respeito dessa palestra aí, qual a programação? Pois é, nós teremos lá, vamos fazer um café para recepcionar o síndico pelo dia dele e será uma palestra voltada para os assuntos de pessoal. Eles vão falar sobre o PCMSO, o PPRA, que são programas que são obrigatórios para que todo condomínio tenha. Isso aí, inclusive, é uma portaria do Ministério do Trabalho. Então, será feita uma apresentação pelo Cláudio Peixoto, que é da Advais, do Grupo Advais, que fará uma explanação para todos os participantes. Hoje, administrar, no caso, administração de síndicos hoje é complicada? Tem dificuldades nessa área? Sim, existem dificuldades, porque normalmente as pessoas que são eleitas síndicos, eles são pessoas, ou são aposentados, são pessoas que não têm experiência. E hoje o condomínio, ele tornou-se, assim, uma empresa praticamente. Tem condomínios que são muito grandes, que têm grandes recursos. Então, existe uma certa dificuldade. E a orientação que a gente passa é que essas pessoas procurem empresas administradoras, competentes, para que tenha, que possa dar esse suporte para eles. Só os síndicos podem participar dessa palestra, ou ela é aberta à comunidade? Ela é aberta à comunidade, as pessoas que têm interesse nessa área, as administradoras, os contadores que trabalham com o condomínio também, na área de apoio, também são convidados. A palestra será realizada no dia 28, na quinta-feira. Qual o horário, qual o local? Às 18 horas, na sede do Secov, na Cipriano Del Fávelo. Vale lembrar que o evento é de graça? É de graça, é gratuito. Ok, obrigada pelas informações. Que o chocolate é um alimento irresistível, a maioria das pessoas concordam. Agora, se ele faz mal ou bem para a saúde, já é outra coisa. Quais os benefícios e os malefícios que ele traz para a nossa saúde? Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Camila Pereira, que é nutricionista. Camila, muito obrigado pela presença. Então, chocolate vicia. Muita gente fala isso, né? Que não consegue viver sem chocolate. Já outros gostam um pouquinho, mas pelo menos uma coisa todo mundo sabe, né? É algo irresistível. Mas e aí, faz mal, faz bem para a saúde? Fala para a gente. Boa noite. Boa noite. O chocolate faz bem para a saúde se for consumido o chocolate 70% de cacau. Porque ele tem flavonoides, são substâncias antioxidantes que fazem bem para o coração. Agora, tem o chocolate branco, que na verdade nem deveria ser chamado chocolate, porque possui muito mais gordura e açúcar do que cacau, né? Que é mais prejudicial, que aumenta os riscos de doenças coronarianas e que aumenta o LDL, que é o colesterol ruim. Gente, eu não sabia. Eu prefiro até chocolate branco, minha preferência já ficou de lado. Quer dizer que então, chocolate branco nem cacau direito tem. Exatamente. Eles têm a manteiga de cacau, que na verdade é mais para dar consistência. Mas eles não têm o cacau. Agora, como qualquer outro tipo de alimento, tudo que é consumido em excesso faz mal para a saúde. É, até mesmo. No caso do chocolate faz mais mal ainda, como é que é isso? No caso do chocolate, se consumido em excesso, ele é bastante calórico e é rico em gorduras. Então, em excesso sim, ele vai te engordar e ele vai fazer mal. E para as pessoas que já têm uma predisposição para ter o colesterol alto, vai atrapalhar nesse processo. Mas se consumido, se você dá preferência a um chocolate acima de 30, 70, 80% de cacau, aí você vai conseguir só os benefícios do cacau. Agora, eu gostaria de saber o seguinte, as pessoas que são diabéticas, elas de forma alguma podem consumir chocolate, ou cada caso depende do organismo de cada um. E aquelas pessoas que também não são, elas podem ficar diabéticas se elas virarem chocólatras? Sim. Os diabéticos, eles têm os chocolates próprios para eles, são os chocolates diets, que eles não têm açúcar. O problema é que todo mundo fala assim, ah, para não engordar, vou comer chocolate diet. O problema com chocolate diet, ele não tem nada de açúcar, por ele tem muito mais gordura. Então, na verdade, ele acaba sendo mais calórico. Quer dizer, o diet é apenas para diabetes, que não para emagrecer. Exatamente. É a diferença de diet com light, que eles nunca percebem essa diferença, né? Isso. E outra coisa, eu sempre indico assim, para uma pessoa que tem uma resistência insulínica, que é um pré-diabético ou um diabético, consumir sempre após uma refeição grande, porque você evita que a glicemia sobe de uma vez. Quando é que o vício, o chamado chocólatra, pode realmente ter problema, se ele não livrar desse vício e como fazer para tentar esquecer um pouco essa mania exacerbada de comer o chocolate? O chocolate, ele tem duas substâncias, ele tem uma substância que aumenta a produção de dois hormônios, né? Que é a fenil, tilamina e a serotonina, que são hormônios do bem-estar. Então, pessoas, além de ele ter magnésio, que diminuem a ansiedade. Então, realmente, pessoas têm uma sensibilidade maior ao chocolate, a substância de chocolate, ao consumir, se sente muito bem. Então, ele pode sim viciar. E dá essa sensação boa. Dá uma sensação prazerosa. Para quem não consegue se livrar desse vício, qual o chocolate... Você já falou da questão do branco com o chocolate negro mesmo. Mas eu gostaria de saber qual o chocolate que é ideal para, além do cacau, ter outros nutrientes também que são importantes para o organismo. Essa questão de castanha, de uva-passas, de alguns outros ingredientes, alguns outros alimentos que eles colocam junto com o chocolate. Como é que é? Seria interessante a pessoa procurar um chocolate meio amargo, que vem com castanhas. Meio amargo. Meio amargo. E pode vir com castanhas, porque você até diminui o risco da glicemia aumentar. Então, meio amargo seria o melhor chocolate para essa questão de nutrientes. Para essa questão. Agora, o melhor seria de 70% de cacau ou até mesmo 80% de cacau na composição. Tá certo. Gente, seguindo as dicas da Camila, todo mundo pegando chocolate na prateleira do supermercado e verificando tudo isso que ela falou pra gente. Camila, então, muito obrigado pela presença, pela entrevista, pelas dicas. E agora, todo mundo comendo chocolate, mas da maneira correta. Muito obrigado, viu? De nada. Um abraço. Produtores rurais de Uberlândia estão se qualificando para a implantação de criatórios de peixes. Os cursos são gratuitos e começam na última semana de novembro. Roberto é produtor rural e há um ano decidiu diversificar a atividade no campo. Ele planeja investir 100 mil reais na produção de tilápia. Para isso, vem buscando qualificação. A expectativa é de que até o primeiro semestre de 2014 já esteja produzindo. É um mercado que está aí, consumo de peixe tende a crescer e tende a melhorar bastante. Cursos de qualificação para quem quer começar na atividade são ofertados pela Fundação de Excelência Rural de Uberlândia. Essa parte dos cursos, tudo é parte já de aprimoramento, de conhecimento, de preparo desses vocacionados para a produção de peixe para atuar aqui na região. Em dezembro, a agenda de cursos é aberta nos dias 12 e 13, quando será ministrado o curso sobre peixes ornamentais. E encerrando os cursos está o de reprodução de peixes nativos, nos dias 18 e 19 de dezembro. Esses cursos, eles têm o objetivo mesmo de estar apresentando para esses pequenos produtores todas as informações relativas ao cultivo de peixe nas suas várias modalidades. E depois do intervalo, os oito anos de celebração com pacientes e cuidadores do Hospital de Clínicas da UFU. A gente volta já. Agora é hora de dormir. Pai, a mamãe não vai voltar para casa? Não, filha. Agora somos só nós dois. Na escola, falaram que ela foi levada por um cara mau. É verdade? É. Ela foi levada por um... Por um monstro, papai? É, filha. Tipo um monstro. Eles tinham garras, pai? Uma arma? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente. Eu tentei fugir, mas foi tudo muito rápido. Ai, ninguém vai pegar esse monstro. Esse já foi punido, filha. Mas ainda tem muitos por aí. Imprudência não é acidente. É crime. Contra a vida de quem foi. Contra a vida de quem fica. Ah. Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tucos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. A parceria Cultura e Educação vai fazer da escola pública um lugar de encontro, criação e circulação da diversidade da cultura brasileira. O artista é um excelente educador. Através da arte, ele provoca um despertar. Você pode usar a arte como elemento pedagógico. O artista, o mestre de capoeira, o coquista, o cordel, o sambador, todos podem ser um bom educador. Você que é artista, ponto de cultura, museu, arte educador, agora pode desenvolver um projeto cultural em parceria com a escola pública. Apresente sua ideia no Mais Cultura nas Escolas. Eu acho que a gente aprende com o corpo, a gente aprende fazendo, a gente aprende experimentando e as artes elas fazem isso. Participe do programa Mais Cultura nas Escolas. Construa seu projeto com uma escola parceira. Acesse o portal do MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Surpresas? Que nada! O Serviço de Previsão do Tempo do Laboratório de Climatologia da Universidade Federal de Uberlândia é referência em Minas Gerais. Informe-se 3239-4436. Integrantes do Laboratório de Geografia e Educação Popular do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia realizam encontros que buscam promover estudos, reflexões, interrogações e diálogos sobre caminhos e descaminhos do Brasil-Brasis. O Colóquios Radicais, Cidade, Cidadania e Rebeldia tem quatro encontros. Os próximos estão marcados para os dias 26 de novembro e 10 de dezembro, a partir das 19h, no bloco 1H, sala 14, Campo Santa Mônica. As vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas por e-mail falcal.ufo.br e falcal.folha.com.br E daqui a pouco tem o programa Em Pauta e o tema desta noite é obesidade. Fabiane Silva. Olá, uma Em Pauta desta semana discute a cirurgia bariátrica como recurso contra a obesidade. Atualmente, mais de 30 mil brasileiros procuram a operação para se ver livre do excesso de peso. Nós vamos saber a opinião de nossos convidados aqui no estúdio da TV Universitária. Eu espero você às 10 da noite. Até lá! Fim de ano é sinônimo de festa e confraternização. E a equipe do Programa de Assistência Domiciliar do Hospital de Clínicas da UFU realiza pelo oitavo ano consecutivo uma grande celebração com pacientes e cuidadores. Balões coloridos, mesa com frutas e uma recepção calorosa, cheia de alegria. É a tradicional festa de fim de ano do Programa de Assistência Domiciliar, PAD, junto aos pacientes, cuidadores e funcionários do Hospital de Clínicas da UFU. Mas para comemorar o Natal antecipado de muitas famílias, trabalho dobrado nos bastidores. As acomodações dos pacientes que necessitam de maca ou balões de oxigênio foram garantidas por voluntários do Exército e do Corpo de Bombeiros. A festa é para o paciente e para o cuidador. Os cuidadores, às vezes a gente ressalta pouco, são as pessoas que abrem mão da vida para cuidar do outro. Saem do emprego, diminuem a renda. Porque um paciente acamado, um paciente dependente de oxigênio, por exemplo, ele precisa de cuidado 24 horas. Um momento esperado por muitos pacientes e familiares, como é o caso de Dona Lucy, com duas filhas na cama há mais de 30 anos, vítimas de encefalite e meningite. Ela espera todos os anos a comemoração de fim de ano do Programa de Assistência Domiciliar para oferecer às filhas lazer, descontração e um pouco da beleza do Natal. Eu agradeço a população porque eles buscam, porque se depender de mim, não tem como eu sair. E eu fico se feita sair com elas, é minha alegria, sabe? Sou muito feliz com essas crianças que eu tenho. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui, lembrando, amanhã, quinta-feira, às seis e meia da noite, a gente está de volta com mais informações para você. Boa noite, obrigado pela companhia, até lá! Boa noite, obrigado pela companhia, até lá!